Olá, meu nome é André, seja bem-vindo ao canal Meio Retro 1. Meu canal eclético, eu já fiz vários chroma keys aqui usando minha webcam, minha câmera de ação, uma EQH9, meu celular Moto X4 e agora eu estou fazendo esse chroma key com a Firefox 8SE, está tudo no automático, tudo no automático, como eu não vou me mexer muito, eu creio que não vai haver tanta variação não, mas ela tem a opção e se ela tem essa opção, a EQ não tem, eu posso chegar lá e travar o ISO dela, posso travar o tipo de iluminação, o que mais, abertura, não me engano, você pode travar bastante coisas, mas como eu não vou me mexer muito, eu acho que vai ficar 100% para vocês terem uma ideia do chroma key, o tecido é verde, chamado microfibra, eu tenho uma playlist chamada aqui chroma key, eu compartilho todas as minhas experiências nesses mais de 3 anos como youtuber, ok? E estou fazendo esse teste agora. A vantagem dessa câmera é que ela é muito prática. O microfone, apesar de você estar usando o microfone de lapela aqui, não estou usando, a distância até dava, até dava para eu colocar aqui e mostrar pela distância aqui, mas eu estou preferindo usar aqui o meu gravador Sony PX440, que eu sempre comento, compre 470. Mas vou pegar aqui agora, vou dar uma pausa, vou tirar esse microfone e vou colocar aqui, vou colocar porque a distância permite, deixa eu ver, é, só que vai ficar o fio meio puxado aqui, aí não vai ficar legal, né? Mas só para ver como é que fica, tá ok? Vou dar uma pausa aqui e vamos voltar com esse microfone já ligado. Estou com o microfone já ligado, mas vai ficar esquisito, né, esse fio pendurado. E se eu chegar muito perto para ele não aparecer, também não dá certo, esse é o problema, tá entendendo? Não é para isso, esse cabo. A menos que você providencie um cabo maior, o que pode ter problema de interferência, tá? Esse cabo é calculado certinho, tá? Estou gravando agora com o som dela mesma, vai ficar esquisito esse fio aqui, né? Por isso que eu gosto mais, eu posso afastar, fica mais, fica livre essa questão do cabo, como, incluindo usando um gravador e um microfone de lapela, como se eu estivesse usando um microfone sem fio, que para mim seria de alta qualidade, né? Porque microfone sem fio para esse tipo de trabalho, para mim, não serve por causa do risco de interferência e um montão de outras coisas. Bom, corto por aqui esse vídeo, vou fazer edição e vamos ver como é que ficou essa qualidade. Obrigado pela sua atenção e se ficou tudo ok, certamente você está vendo esse vídeo e está considerando a possibilidade de comprar uma Firefly S8 SE 90 graus, você pode encontrar no meu site meio retrô que vocês estão vendo aí. É da China, tá? Essa câmera não tem jeito. Infelizmente, com o aumento do dólar, estava 453, agora está 670, né? E subindo junto com o dólar, infelizmente. Mas, mesmo assim, essa câmera ainda vale. Se você for comprar um celular para fazer isso e que vai fazer um bom trabalho com o celular, se você já tiver um celular em casa, não precisa, você pode usar o seu celular. Mas, essa câmera é boa, né? Porque é pequena e prática e faz um serviço bem rápido e bacana. Obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E o link daí do meu canal, tá? E do meu magazine, que você pode comprar também essa câmera, só que aqui no Brasil é mais caro, está aqui na descrição do vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto